Chegando meus dias de glória do R3 Mas tá tão fio Então vai ter roupão, vai ter carro de moletom, vai ter cor cobrindo Mais uma coisa que eu queria falar Então eu uso esse aqui à noite Bom dia, bom dia Então eu acordei um pouquinho mais atrasadinha hoje Mas tô pronta Cama arrumada, então eu já tenho que descer e tomar meus suplementos Mas o café da manhã vai ser no carro Só aproveitar e mostrar a Rapidex, meu look Basiquinha branca Cachecol Tênis Aí venho aqui, né? Já fiz minha fotinha e vídeo do look pro Insta também Minha luz Pegar minha bolsa Que eu vou pra físio depois No hospital Apagar a minha luz Só vou embora Bom dia, Rafael Bom dia, Paz Hello, people Estamos a caminho do hospital É... sim, ainda não tá, tipo, super claro A gente vai passar também num túnel agora, então Vou ficar mais escuro Últimos três dias de UTI Graças a Deus, obrigado, Senhor Tá acabando esse estágio Porque realmente não é a minha vibe E... Tá ficando frio E aí os próximos estágios Eu não vou precisar acordar super cedo todos os dias Então eu tô bem empolgada Bem feliz Chegando meus dias de glória do R3 Graças a Deus E então... Bora pra mais um dia de UTI Chega de manhã Passa plantão Aquela rotina de sempre Pega o plantão Escolha os pacientes Escuta os pacientes Depois ainda tem um round Depois tem que fazer a passagem E de tarde hoje é dia de aula E a aula hoje vai ser discussão de questões de prova de concurso Tanto porque tem algumas pessoas que vão fazer prova de residência no final Pra fazer sub Tanto pra concurso público, pra quem quiser fazer Como pra prova de título do TEP, né? De pediatria Que a gente não é obrigado a fazer Porque a nossa residência é credenciada do MEC Então a gente ganha o RQE de qualquer forma Mas tem gente que quer fazer, enfim Pra ter o título de especialista, a prova, né? Enfim, eu não pretendo fazer E é isso Estamos já quase chegando Alô, pessoal Saindo do hospital agora São três horas Acabou mais cedo a aula hoje Daí a gente já pode ir embora E... Tô indo direto pra físio E não sei Vou ficar umas duas horas Provavelmente lá na físio Uma hora e meia, duas horas E depois A gente vai pra casa E depois eu vou fazer natação Tô com uma preguiça Vocês não tão entendendo, não Ah, e à noite eu tenho uma sonância Vou virar paciente A jovem senhora blogueira esqueceu de filmar qualquer coisa na nafísio Eu fiz tens, que é aqueles choquinhos Aí depois fiz uns exercícios Hoje foi o primeiro dia que eu fiz exercícios Ah, e eu nunca falei sobre isso, né? Mas o meu quadril está muito ruim de novo Eu tô tendo muito dor no quadril Então eu fui no ortopedista semana passada Acabei ficando afastada alguns dias da residência Por conta da dor Hoje eu vou fazer uma ressonância Do quadril e de coluna lombar Pra ver como tá Porque eu já tenho lesão no quadril, né? Então O ortopedista quer ver como que tá Porque minha última ressonância é de um ano e meio atrás E eu fiquei super bem depois E agora piorou de novo Então Tá um pouco preocupado se é uma lesão nova Ou se eu fiz a lesão antiga Como é que estão as coisas Então eu tô tomando bastante remedinhos E dei uma intensificada nafísio, né? Que eu já fazia Por um milhão e meio de motivos E aí Hoje foi o primeiro dia que eu fiz exercícios de novo nafísio Porque semana passada Eu fiquei só fazendo medidas de analgesia E medidas anti-inflamatórias Então Hoje foi o primeiro dia que efetivamente fiz alguma coisa Foi bem bom Consegui fazer bastante coisa até E aí Agora A gente tá indo pra casa Ó gente São seis e dois Fiquei aqui um tempo conversando E agora a gente vai comer Eu quero ver se eu ainda consigo estudar alguma coisa hoje E depois Me preparar pra natação Gente do céu A minha sogra tá aí, né? Eu tô aqui conversando com ela um monte até agora São seis e quinze E... Mas é agora eu subi aqui pra ver se eu consigo Estudar alguma coisa Ai, quando é o Gustavo Quando tá escuro, né? A qualidade da câmera fica péssima Ai, tô aqui colocando Me ajeitando Mas tá tão frio, tão frio Eu tô me cobrindo com roupãozinho aqui Quero saber o que eu vou inventar Pra natação Pra tentar não sentir tanto O frio, sabe? De entrar e sair da água Ai, Deus Quero saber Quero saber Meu Deus Tô toda descabelada Mas é isso aí Eu assino, né? Eu assinei um curso de pediatria Que é voltado pra pediatria de consultório É um curso bem famoso, assim Entre o pessoal da PED Meus colegas, alguns também assinaram Então eu tô... Eu tinha começado super bem Tava assistindo várias aulas Mas aí eu entrei Fiquei em alguns estágios que são mais... Que exigem um pouco mais, assim E acabei me afastando um pouco do curso E focando mais no tema dos estágios, né? E aí, como a partir dessa semana Eu vou começar Num estágio da puricultura mesmo, né? Acho que vai ser bem legal Eu voltar Aproveitar mais esse curso que eu comprei Então já... Eu tava com vontade Já tava super querendo Voltar a assistir essas aulas Então eu vou aproveitar o momento E vou assistir uma aula desse... Desse curso Hello, gente Tô aqui no meu banheiro Com o aquecedor ligado Já botei o meu maiô Eu vou pronta pra natação E eu vou botar uma roupa ridícula Porque eu tô pensando em formas De não passar frio Quando eu sair Então vai ter roupão Vai ter caldo de moletom Vai ter corta-vento Porque eu não tomo banho lá Eu tomo banho em casa Eu venho pra casa tomar banho Porque a minha natação é muito perto da minha casa Aí eu não vejo vontade de tomar banho lá Aí eu venho com a roupa molhada mesmo E eu vou me empacotar Talvez eu tire o maiô E ponha tipo a roupa por cima Não sei ainda Eu vou ver qual vai ser o rolê Tô com o meu maiôzinho Esse é o meu maiô favorito Meu maiô da Dias Eu amo esse maiô Enfim Vou botar uma calça de moletom Aí eu vou de crocs Pra só enfiar o pezinho do pezinho também Não pegar muito vento E aí eu peguei um cortamento Pink Mas... Pink não, né? Cozinha meio malzinho Meio... Sei lá, cor de chiclete E aí eu vou assim Esse aqui fica bem quentinho E vou levar o torno mais a toalha Então... É isso, pessoal Bora! Ah, mais uma coisa que eu queria falar Foi bem difícil nadar com esse quadril do jeito que tá Então meu treino teve que ser todo adaptado Tipo... Não deu pra contar metragem Não deu pra fazer alguns nados que eu gosto, particularmente, né? Tive que ficar mais restrita É... Usar mais os braços do que as pernas Mas foi bom Foi bom me movimentar Me sentir bem, assim De estar fazendo alguma coisa De mexer meu corpo Aí no final me alonguei bastante na água Que é super gostoso Então... Foi bom Mas... Teve que ser absolutamente tudo adaptado Bom... Já tô... Apertamos uns cravinhos Que tão me incomodando aqui Já tô com a roupinha Que eu vou fazer o exame Tô de moletom Porque, tipo assim, tá frio E... Vou ter que tirar Quando chegar lá, enfim Já deixei minha roupa de amanhã separada Eu vou levar um jalequinho E agora eu vou fazer meu skincare da noite E aí já vou tirar brinco Essas coisas Porque não vai poder usar mesmo, né? Então eu vou ficar... Desculpa, pessoal Então eu uso esse aqui A noite Skin Celtic Esse aqui é bem famoso, sincero E ele é realmente Muito maravilhoso Tem só umas gotinhas Espalha bem Aí depois Uso esse aqui, ó Também da Skin Celtic Esse aqui eu uso duas vezes por dia De manhã e à noite Essas coisinhas da Skin Celtic Mudaram a minha pele Minha pele estava boa E... Depois que eu põe o meu dermato A gente organizou o meu skincare E eu comecei a usar tudo da Skin Celtic Eu falei pra ele Nossa, eu amo Tipo, já uso Aí ele só organizou as coisas Ficou, tipo, muito bom Eu começo só até que eu ia vir Enquantar na hora mesmo De fazer uma limpeza de pele Senão a minha pele fica muito boa Então, se tá na hora de fazer uma limpeza de pele Eu vou marcar provavelmente para a próxima semana E aí eu tava tendo um pouquinho de queda de cabelo E aí eu tô usando um manipuladinho também aqui na cabeça Esse aqui é manipulado Feito especialmente pra mim Então, esse aqui eu não vou mostrar o que que tem dentro Porque eu recomendo que vocês realmente Quando vocês precisarem de alguma coisa Vão ao dermatologista Procurem o médico de vocês Pra decidir o que que vai usar E aí depois que Tipo, tudo que você usa no coro cabeludo Tudo Você precisa massagear Então, massageia, massageia, massageia Tipo, até esses túnicos capilares, sabe? Esses fluidos capilares Você passa no coro cabeludo Tem que massagear bem Às vezes eu pego até a escova de cabelo E dou uma Uma massageada na raiz, assim E aí mesmo o cabelo tendo molhado Eu já vou deixar ele preso Que eu não tô aqui de me incomodar Lá na hora do exame E aí pra dormir Eu gosto de usar o cabelo preso pra dormir Eu gosto de usar esses Elásticos assim, ó De De molinha Que eu acho eles super confortáveis, ó Ótimo Bora tirar os brincos E aí Já ficamos Prontinhos Tiro o brinco Já vou tirar meu relógio Já vou deixar esses anéis aqui também É isso, gente Vou encerrar o vlog de hoje por aqui Porque agora eu só vou lá fazer o exame E realmente vou voltar pra casa pra dormir E espero que vocês tenham gostado de me acompanhar hoje Um dia um pouquinho diferente dos últimos Um pouco mais calmo Com estudo e tudo mais E é isso Um beijo E até o próximo vídeo